O trabalho do Conselho de Alimentação Escolar é acompanhar a execução do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, desde a elaboração da licitação até a própria distribuição da alimentação para os alunos. E essa é uma realidade, inclusive uma realidade triste ainda no nosso país, que em muitas regiões, em muitos casos, a refeição principal da criança ainda é ofertada na escola por meio do Programa de Alimentação Escolar. Um corpo bem nutrido, ele aprende melhor. Uma criança, quando está com fome, ela não vai conseguir prestar atenção na aula. Ela não vai conseguir assimilar aquilo que está sendo passado pelo professor. Então, querendo ou não, a base da educação é a alimentação.